Amanhã é Lula, meu irmão. Tira o celular da sua mão. Amanhã é Lula, papai. Amanhã é Lula, tio. Amanhã é Lula, tio. Amanhã é Lula, tio. Pode gravar? Vocês vão voltar pro seu bairro porque a gente vai ter saído, seu filho da puta. É melhor que não importa. Boa! Não é o Bolsonaro que é misógeno? Vai embora, velho. Vai embora. Tchau. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã é Lula. Amanhã é Lula. Amanhã é Lula, papai. Amanhã é Lula, papai. Fala comigo. Amanhã é Lula, papai. Amanhã é Lula. Amanhã é Lula. Vocês dois também estão xingando, né? Amanhã é Lula, irmão. Amanhã é Lula. Tira o celular da sua mão. Amanhã é Lula, papai. Amanhã é Lula, tio. Amanhã é Lula, tio. Repete o que você for mais. Amanhã é Lula, tio. Para de gravar. Vocês vão voltar pro seu bairro porque a gente vai ter saído, seus filhos da puta. Melhor que ele ir pra casa, não. Boeiro. Vou voltar pro bairro. Você vai voltar pro bairro, velho. Você tá meio cuspindo. Você vai voltar pro bairro porque a gente nunca devia ter saído, velho. Boa! Boa! Boa!